Olá, imagine só estar lá de cima no céu, olhar para a China lá embaixo e entre um bilhão de habitantes conseguir ver e identificar uma só pessoa. Essa capacidade de descobrir o mínimo e mexer com ele é o que vamos debater hoje. A nanotecnologia está na moda e nas preocupações científicas de todo mundo. Para muitos, uma revolução tão grande nas formas de pensar quanto as causadas por Copérnico, que tira a Terra do centro do Universo, ou por Darwin, questionando a noção de criação bíblica com a evolução das espécies. Enxergar átomos, moléculas e até menos que isso, certamente possibilita repensar o que somos e como funcionamos. Uma viagem ao mínimo, ao micro, ao nanoconhecimento, que começamos agora com nossos convidados. Marcos Pimenta, do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Fernando Lázaro, diretor do Departamento de Física da PUC do Rio de Janeiro e coordenador do Instituto Virtual de Nanotecnologia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Bartira Ross Bergman, professora adjunta do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e chefe do Laboratório de Imunofarmacologia. E Paulo Bix, professor titular do Instituto de Biofísica da UFRJ e coordenador do Instituto Virtual de Bioinformática e Modelagem de Biosistemas da FAPERJ. Bem, para a gente começar, essa relação do nano tem a visão quase de um bilhão, menos um bilhão do que seria um metro, um bilionésimo do metro, Marcos. Agora, como é que o homem é capaz de conseguir chegar a esse pedacinho tão invisível? Foi a técnica de microscopia, esse tipo de avanço, ou teoricamente a ver? Como é que começa essa noção do nano, de onde ele surge? Bom, a gente pode começar com o Einstein. O Einstein, ele então, em 1905, ele faz um artigo pioneiro, onde ele determina o tamanho de uma molécula. Ele calculou o tamanho da molécula e, de acordo com o cálculo teórico, era um nanômetro, que era um bilionésimo de um metro. Historicamente, depois, no fim da década de 50, um físico americano famoso, Feynman, ele fez um desafio, numa palestra, onde ele comentou que um dia o homem seria capaz de manipular os átomos um a um. Seria capaz de montar estruturas a partir da manipulação de átomos individuais. Na época foi um espanto, certamente. Foi um espanto. Todo mundo achou que aquilo ali era ficção científica. Mas, na década de 80, foi desenvolvido um microscópio, que é chamado microscópio de varredura, e tem algumas variantes hoje, onde, pela primeira vez, conseguiu-se ver um átomo. Então, esse microscópio, que foi desenvolvido em 80, realmente, ele permitiu, pela primeira vez, ao homem enxergar um átomo. E é aí que começa, realmente, toda essa revolução da nanotecnologia. Lázaro, enxergar um átomo, quer dizer, a relação que a gente tem, normalmente, do pequeno, está assim, nós temos várias células no nosso organismo, não sei o quê. Esse menor... soa muito estranho conseguir ver isso e manipular, então. Então, retomando essa coisa do Marco, manipular uma coisa tão pequena, é como? Você não tem um instrumento. Você tem o mesmo instrumento que permite a visualização de átomos em escala real, em tamanho real, permite que você manipule esses átomos. Quer dizer, a revolução iniciada nos anos 80, lá na IBM de Zurique, criou ferramentas que hoje permite que a gente possa, realmente, manipular átomos em moléculas individuais, orientá-las, aproximá-las, fazer reações químicas, formar moléculas a partir do posicionamento de átomos constituintes dessa molécula. Então, existem, hoje, ferramentas tecnológicas que permitem que a gente tenha, realmente, acesso... É, ferramental esse que a gente, quando fala em ferramenta e manipular, a gente imagina um toque, mas, na verdade, não é isso. É pelo quê? Feixes de onda? Não, são pontas, são pontas muito finas, que são preparadas com algumas técnicas não muito complicadas. Realmente, não é muito difícil produzir pontas, por exemplo, no microscópio de tonelamento. São fios de tungstênio que são afinadas com tratamento eletrolítico, mais ou menos fácil. Essas pontas, elas são polarizadas, ou seja, nós aplicamos tensões elétricas com relação à superfície onde você quer manipular os átomos e, com essa diferença de potencial, os átomos são atraídos para a ponta e, aí, nós podemos manipulá-los. Quer dizer, essa ponta tem que ter um tamanho igual ou menor que o próprio átomo? Não necessariamente. Quer dizer, as dimensões da ponta, elas não precisam ser dimensões atômicas. Na realidade, o raio de curvatura dessas pontas é da ordem de uma centena de nanômetros. Você tem dimensões que são da ordem, mas não necessariamente de um átomo. E um átomo é medido como um átomo. É fração de nanômetros. Fração de nanômetros. Nossa senhora. Paulo Bicho, você estava querendo participar também na hora da questão de manipular. Nesses instrumentos desenvolvidos recentemente, um dos que é mais interessante na área de biologia se chama o microscópio de força atômica. Em que nesse é uma ponta que toca a amostra. E o que se mede, na realidade, é a interação mecânica entre essa ponta e a amostra. É uma microscopia completamente diferente porque, em vez de aumentar a nossa visão, ela está aumentando o nosso tato. É como se a gente passasse um dedo em cima da molécula. Agora, a sensibilidade desse equipamento é tão grande que a gente pode distinguir essas estruturas a nível atômico, molecular, com essa passagem em cima da amostra. E, além disso, essa ponta também permite a gente fazer manipulações dessas amostras. Por exemplo, a gente pode cortar com uma ponta dessas uma molécula de DNA. E, com isso, manipular a molécula de DNA com essa ponta. Em biologia, é fabulosa essa técnica. Falando em biologia, Martina, vamos tentar entender o que é possível de cortar como um corte epistemológico, para a gente usar a brincadeira da comunicação. Radicalmente mudou o que na própria concepção da noção de vida? A gente começa a ver dentro da célula tudo como funciona. É uma revolução, a gente pode chamar assim? É. Continuando o que o Paulo estava falando, ele citou o exemplo do microscópio de força atômica. A gente tem também o microscópio eletrônico, que ajudou muito você a conhecer a parte, na biologia, as estruturas menores de uma célula. Agora, o diferencial, que acho que no microscópio eletrônico, você tem a célula que é fixada. Ela está estática ali. Enquanto que no caso do microscópio de força atômica, que é uma coisa interessante, que eu até gostaria de comentar, é que você pode estudar a célula viva. Você não precisa estar com ela fixada ali. Quer dizer, viva, porém, deslocada do... É, deslocada, claro, você tira do organismo. Agora, em biologia, você tem uma aplicação bastante interessante da nanotecnologia, que é, você tem alguns instrumentos que já são desenvolvidos, por exemplo, a língua eletrônica. Não sei se você já ouviu falar, ela serve, é um aparelho que serve para medir o gosto de bebidas, simulando circuitos neurais humanos. Como é que é isso? Isso é... Bom, é... É porque dentro dessa parte de nanobiotecnologia também, que você tem não só você trabalhando com o corpo humano em si, mas você pode usar sistemas que são biológicos para você aplicar, tem uma aplicação até industrial também. Então, essa liga... Seria uma reação química que está, de alguma maneira, sendo medida com a ajuda de um computador? É, aí no caso, entra essa parte da física, que você tem os nanossensores, que reconhecem a salinidade, a quantidade de açúcar, a acidez. Isso leva para um computador, né? Para os sinais que levam para o computador e analisa simulando um cérebro humano, o que ele gosta, o gosto que ele... Se aquela bebida tem um gosto bom ou não, né? E esse conceito de bom é muito relativo? Como é que vocês fazem isso, teoricamente? Isso é talvez até a parte de bioinformática do Paulo, não sei se isso aí entraria. Porque você consegue simular, pela composição química, uma pessoa pode dizer se gosta ou não daquele sabor, né? Então, você vai construindo um modelo que, quando aquele sensor tem aquela composição química, aquele modelo vai te dizer se aquele produto tem as mesmas características de qualidade. Eu já começo a perceber que nós estamos diante de uma coisa bastante complexa, até da maneira de pensar. E se a gente começa a querer, com o desenvolvimento científico, analisar até razões do gosto, entrar nesse meandro de como é que funciona no gosto, a gente está questionando, não sei se é isso, com a ajuda das técnicas de nanossciência, nanotecnologia, a gente começa a questionar o funcionamento de tudo, portanto. Seria isso, Marcos? A gente começa a redescobrir, na verdade, os funcionamentos do corpo, dos objetos. De fato, o que acontece é o seguinte, que os materiais, os dispositivos que apresentam algumas propriedades no mundo, no nosso mundo aqui do dia a dia, quando, numa escala muito pequena, apresentam outras propriedades. Então, eu posso citar, por exemplo, a cor. Pega o ouro. O ouro, todo mundo sabe que é dourado. Mas você pega uma partícula muito pequenininha de ouro, ela deixa de ser dourada, ela pode ficar azulada, avermelhada. Você pode pegar uma outra propriedade, por exemplo, um material que é um condutor de eletricidade, é um metal. Quando você começa a diminuir o tamanho, diminuir, diminuir, tamanho muito pequenininho, ele passa a ser um isolante, um isolante que conduz mais eletricidade. Ou o ferro, que é magnético, é um imã, que a gente cola em geladeira. Se você pega uma partícula de ferro muito pequenininha, de 10 nanométros, ela deixa de ser um imã. Então, a questão é essa, é explorar as novas propriedades que esses materiais apresentam, quando num tamanho muito pequenininho. Então, a questão é a seguinte, as propriedades mudam quando se muda o tamanho. Então, a nanotecnologia, ela busca, além de tentar reduzir os objetos, os dispositivos, os aparelhos, unicamente para diminuir o tamanho, mas, principalmente, busca explorar as novas propriedades que aparecem quando o objeto tem esse tamanho na nossa cópia, muito pequena. Já que você citou, já que ele citou a questão do ouro, a gente vai fazer um intervalo, volta com uma questão bem dourada, depois do intervalo. Aguarde um instantinho só. Tchau. 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 Tchau.